Já temos o primeiro resultado em Belém. Vamos lá. Ah, pô, fiz errado, espera aí. É, não, tá certo. Não, eu tava certo. Calma. Eu fui esberto. É, tá certo aqui, ó. Vamos lá. 92% das urnas apuradas. Temos segundo turno por lá. Foi o que a gente falou, né? O Igor, apoiado pelos Barbalho, pelo governador inclusive, né? E o delegado Eder Mauro, que é bolsonarista raizaço, né? Indo os dois pro segundo turno. Edmilson Rodrigues, o único prefeito de capital que o PSOL tem neste, desta última, quatro anos fora, não reeleito. E o Edmilson deve apoiar o Igor. Vamos lá, Josias. Esse cenário aqui de Belém, e o que isso traz de recado, né? Pelo que a gente viu aí nos cenários pelo Brasil afora, como ele até mesmo falou, o Sakamoto aqui, do conservadorismo. A gente vê aí que tem uma expectativa de mudar um pouco o cenário do Brasil, né? Tem um pouco a perspectiva de que a direita não saia enfraquecida, ao contrário dessas eleições, né? Aqui é muito impressionante que o Edmilson Rodrigues tenha chegado em situação tão precária, né? No final dessa corrida ali, a sucessão dele, ele tá a administração muito mal avaliada. Aliás, o Pablo Marçal, em São Paulo, pra fustigar o Guilherme Boulos, citava a administração de Belém, porque o Edmilson Rodrigues tem lá uma prefeitura realmente muito mal avaliada, né? Tem muita chance de se eleger o Igor, que é apoiado pelo governador, pela família Barbalho toda, né? E impressiona muito, Fabiola, que um personagem como esse delegado Éder Mauro, que é um deputado que está frequentemente envolvido naquelas pulsarcas da Câmara dos Deputados, sobretudo na Comissão de Segurança Pública, às vezes até no plenário, é um personagem muito desqualificado. É extremamente impressionante que alguém assim, com essa desqualificação, chegue ao segundo turno numa capital relevante como Belém, né? Belém que vai sediar no ano que vem a COP, né? Aquele encontro de importância planetária do meio ambiente. E a sociedade de Belém está premiando a desqualificação desse personagem, esse Éder Mauro. Por sorte, o Igor ainda é favorito, mas o fato desse Éder Mauro ir ao segundo turno mostra que no Brasil a desqualificação é premiada por vezes. 1% das urnas apuradas em São Paulo. 1%, gente, é pouco, mas já as pessoas ficam curiosas aqui para ver o resultado. Vamos lá. 1,4% já. Gente, olha só o Sakamoto. 29,29. Ricardo Nunes com 29,83%. Pablo Marçal com 29,09%. E Guilherme Boulos com 27,31%. A gente tem aí muito um cenário ainda totalmente indefinido, que é exatamente o que a gente acompanhou nas pesquisas de intenção de voto. Eu acho que o Brasil inteiro está se perguntando se pode ter alguma mudança em relação ao episódio da sexta-feira à noite, que foi o documento falso que Pablo Marçal publicou, tentando prejudicar Guilherme Boulos, vários juristas dizendo que foi um crime eleitoral clássico, clássico não, né? Claro, feito por Pablo Marçal, e que isso pode sim render a cassação.